Olá, eu sou o Soldier Boy Por que que eu tenho que te dizer quem eu sou? Todo mundo sabe que eu sou, porra O mais importante é sempre dizer não as drogas Que merda, quem aprovou esse roteiro? Stan Etca, liga pra esse cara aí agora Meu café tá frio A porra do meu café tá frio, seu amador do cacete Quer saber de uma? Não, só a gente precisa regravar mais um take Tô nem aí Eu sou perfeito, aluno, bem perfeito Do meu jeito, o primeiro dos primeiros Representa a bater no peito Tô incrível, sensível, o mais só da super-herói Quem é o maior herói tem mim? Soldier Boy, Soldier Boy Eu faço isso por você Mas também faço pela frente Resposta eu sempre estarei Pra eu encontrar a mulher pra cama Eu já disse que é só incrível E o mais só da super-herói Quem é o número um? Soldier Boy, Soldier Boy A avó te mandou heróis pra guerra E fui lá Que eu fiz história O maior herói Mortei em sua terra Trazendo para a América a vitória Mas acontece que não foi bem assim Meu próprio time me entregou pra poder ver meu fim Foto durado e congelado, mas sobrevivei Me devo hoje 40 anos Olha quem voltou pra isso aqui Você é a primeira da minha lista Fala amor por onde tem Eu mudei mais pra compensar Você envelheceu pra cacete Eu te amava Como cê pode? Eu te esperei pra me salvar Enquanto sofreu dia e noite Quando os outros te pagaram Eles não me pagaram mais Então por que cês me entregaram? Porque a gente te odiava Descato por esse país E como fui retribuído? Eu fui traído por meu time E pelo tempo esquecido Quem são vocês e por que querem ajudar? Querem que eu mate o capitão patrinho Então pode deixar Sem essa de novo eu Cê ainda não percebeu Ele pode ser foda Mas não é tão foda quanto eu Eu sou perfeito Falo mesmo Sem perfeito Do meu jeito O primeiro dos primeiros Represento a pátria no peito Que é o incrível Que é o inimigo O mais um da super-herói Quem é o maior herói aqui Sou de voz, sou de voz Faço isso por você Mas também faço pela frente Disposto eu sempre estarei Pra encontrar a mulher pra cá Eu já disse que eu sou incrível E o mais um da super-herói Que é o número Sou de voz, sou de voz Eu lutei pela porra desse país E o resultado apenas foi esquecido Achar que eu também não queria Ter tido a vida feliz Sempre quis casar com o condense Só para ter dois meninos Eu não queria Do ferido inocente Quando eu acordei Já não dava pra reverter Eu não sou o cara mau Apenas sou diferente Não quero machucar ninguém Somente quem merecer O nosso país por um Vem diversos eventos Esse era meu lance Mas fazer o quê? Só que acaso chame os Então não se meto Prometo que ninguém mais irá morrer Você tá aqui por vingança Se for minha causa Quem ser mais amada Debaixo da terra Você matou a minha família Qual delas? Capitão Pato Relaxa Você é meu fã Já percebe? Assiste todos os meus filmes Legal pode morrer feliz Garoto Trouxe apenas uma imitação barata Amigo Você se acha forte Tá usando uma capa Ficando na cara Só porra Pra não ser Sem cara esperta Fugiu sua cabra Com sua cara Aprende a respeitar o mais velho Essa é a primeira vez Que alguém faz sol Você se tremer Não fugirece Pra eu não encontrar mais você Eu sou perfeito Falo mesmo Sem despeito Do meu jeito O primeiro dos primeiros É a gente topa Telo bem Tão incrível Tão incrível Uma jogada super heróis Quem é o maior herói Só por um son Yeah Oh E só por você Só também faz Pela fã Esposto sempre estaria Pra eu voltar Mulher pra cama Você já disse que eu sou em mim E o mais vou dar super herói Que é o número 1 Só por um son Yeah Oh Five five French To me Everybody is flying DJ is pinny I say My my Flash is fast Flash is cool Francois surpass Flash ain't a dude